A unção poderosa neste lugar Ao mover do Espírito Santo de Deus Derramando sobre nós sua força e poder Inflamando os corações Ao mover do Espírito Santo de Deus Derramando sobre nós sua força e poder Inflamando os corações Vem água viva, chuva de bênçãos Vem e lava-me Vem como um vento impetuoso Vem e cura-me Há uma forte presença neste lugar Ao mover do Espírito Santo em você Derramando sobre nós sua força e poder Inflamando os corações Vem água viva, chuva de bênçãos Vem e lava-me Vem como um vento impetuoso Vem e cura-me Vem e cura-me A revolução de Jesus Vem e cura-me Vem e cura-me Vem, restaura-me Vem, liberta-me Vem, liberta-me Uma ótima noite para você que nos acompanha agora na TV Canção Nova E como é bom a gente poder começar esta noite clamando a presença do Espírito Santo Esta água viva E aqui no Revolução Jesus nós também queremos abrir o nosso coração nesta noite Para vivenciar tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nós nesta noite E hoje o tema está um pouco diferente, né Adriano? Vida de solteiro Eu vivi essa vida durante 31 anos E posso dizer, foram anos muito importantes para que eu pudesse construir esse último ano da vida de casado Dentro do meu estado de vida Mas houve momentos que eu falei assim Meu Deus, será que eu vou ficar solteiro mesmo? E quando dava aquela dúvida assim Isso eu não encontrar Mas valeu a pena E eu posso dizer, foi um tempo muito fecundo E você Cátia, quanto tempo você passou de solteira? 29 anos solteira Mas nesse tempo de solteira a gente sempre ouve algumas coisas, né? Principalmente quando a gente não mora mais com os pais E vai visitá-los Por exemplo, eu vou para Cuiabá uma vez por ano E sempre quando eu chegava em casa Minhas tias perguntavam E aí, está namorando? Ou se não, e o namoradinho? Aí quando você fala Não, tia, eu estou solteira Ai, que dó, né? Tadinha Já faz aquela cara de pena Será que você já viveu Ou vive Esse sentimento também das pessoas terem pena de você Terem dó Tadinho, Adriano Não achou nenhuma namoradinha na canção nova? Quantas vezes você já ouviu isso? Vai ficar para titinho Você também pode responder, né? Essas duas perguntas que a gente já deixou aí nas nossas redes sociais A primeira é Rola essa pena que a gente tem conversado pelo fato de estar solteiro? E a segunda pergunta é essa O que seria mais difícil? Estar solteiro Ou ter que ficar dando satisfação para a tia, para a avó, para o padeiro, né? Você vai comprar o pão E aí, está namorando? E sempre tem aquela resposta, né? Antes só do que mal acompanhado Você já deu essa resposta? E, gente Para começar o nosso bate-papo A gente trouxe aqui hoje a Beatriz Bem-vinda, Beatriz Boa noite Renan Boa noite Juliana Boa noite, obrigada Carlos, que é psicólogo Boa noite, obrigada E o Alex Boa noite Eu acertei o nome de todo mundo Eles são dos Jovens Sarados E vão bater um papo com a gente hoje sobre vida de solteiro Todo mundo solteiro? Isso mesmo, todo mundo E aí a gente já pergunta, né? Faz para vocês aquelas perguntas que estão nas redes sociais E você pode responder Que daqui a pouco a Kátia vai ler as respostas do Instagram do Revolução Jesus E eu vou ler as respostas do Facebook e do Twitter Então você pode escolher uma dessas três redes sociais Para deixar registrado aí Principalmente você que está solteiro Ou você que já não está mais, né? E olha e fala assim É, mas eu vivi bem isso Quero saber de vocês Rola essa pena? Esse, ô coitadinho, ô coitadinha Pelo fato de estar solteiro? É, rola sim Rola sim Às vezes você fala, né? Como foi dito, né? Às vezes você vai visitar o seu pai Vai visitar uma tia Vai visitar e fala que está solteiro Parece que você está falando para ela Olha, eu vou morrer daqui duas semanas Porque a pessoa olha com você Como se o ser solteiro fosse uma doença Então parece que é assim A ordem da vida é nascer É crescer É se formar Casar Ter filho E morrer Tudo bem que seja essa Mas não nessa sequência Não precisa ser necessariamente Nessa sequência Legal E vocês? Vivem também esse Ar de piedade Mas assim De compaixão De dó Sim, parece que a sociedade Vê como algo negativo Está solteiro, né? Não vê como um período De crescimento De amadurecimento Que você está se preparando Para ter alguém Se você quer ter alguém Vê como algo negativo mesmo E é bem difícil Porque na pergunta Que você colocou Nas redes sociais Que é mais difícil lidar Com a sociedade Do que comigo mesmo Quando eu estou solteira Pelo menos para mim é assim Mas o homem vive isso também? Ó, Alex Vive Acho que a sociedade Já impõe isso para a gente, né? Nossa, está solteiro Você é feio Você é chato Você não presta Mas às vezes também O que será que ele tem Que está solteiro? Mas às vezes também É uma escolha nossa, né? Às vezes a gente tem O nosso tempo também De ficar sozinho E às vezes não querer Estar com outra pessoa Interessante, Cátia A gente já vai colocando Também nas redes sociais A Lorena Cristiana Ela diz assim Sempre rola uma expressão De surpresa E pena quando sabem Que eu estou solteira Ela dizendo E para as que estão Chegando aos 40 Como eu Solteira e sem filhos A sociedade não perdoa A cobrança vem Mas o importante É que eu estou bem Comigo mesma E aqui também no Instagram As pessoas São engraçadas, né? Porque daí elas já começam A partilhar a vida Teve uma que colocou assim Primeiro Sim Acontece essa pena Segundo A questão da sociedade Se existe essa cobrança O mais difícil realmente É dar conta disso Para a sociedade Comentários adicionais Parece que para a sociedade É uma obrigação Você ter que namorar E não veem Que não é só Simplesmente Estar namorando Ao solteiro Mas que envolve Muito mais que isso Você encontrar alguém Que se identifique Que tem princípios Valores Objetivos Semelhantes aos seus E esteja disposto A namorar sério Porque atualmente Está difícil A cultura do descartável É muito evidente Nos dias atuais Essa foi a Farias Daniele A Tatiana Padilha Ela diz Acho que o mais difícil Não é estar solteiro Mas é ter que dar Satisfação disso Principalmente Para a família Parece que a família Ela fica querendo Te arranjar Vocês vivem Essa pressão também? Sim De certa forma Assim também Na minha parte Meus primos também Já me perguntaram Muitas vezes E principalmente Da parte da minha avó Também E assim Então a gente vê Que queira ou não Não somente Na sociedade Mas no mais próximo Ambiente Familiar mesmo A gente vê Essa certa Cobrança Esse esperar Por que ela está Namorando ainda E tal Puxa Até no dia de hoje Ela está sem Namorar com ninguém Ali e tal É complicado Vocês já namoraram? Eu já Eu já 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 E como que você Consegue perceber Assim O tempo que você Namorou Que é um aprendizado E o tempo Que você mesmo Disse Que o tempo De solteira É um tempo Também de amadurecimento Consegue perceber Talvez O que você Mudaria hoje Você já namorou Hoje você está Solteira Se preparando Talvez Para um futuro Namoro Você consegue Perceber Aquilo que talvez Não deu certo E que hoje Você faria Diferente Sim É muito crescimento Também na fase De namoro Quando você está Namorando alguém Você cresce muito Eu procurava mesmo Crescer espiritualmente Para poder fortalecer O namoro Para viver a castidade E tudo Mas depois que eu terminei Eu vi o quanto Eu precisava melhorar O quanto eu precisava Me preparar Para a pessoa certa Porque aquela pessoa Não era certa Para mim Então eu precisava Entender que A minha vida Ela precisava Muita gente Procura um José Mas não se prepara Para ser a Maria do José Então é importante Assim Se preparar Crescer Se curar Afetividade Sexualidade Para viver realmente Um relacionamento sério Com alguém Os jovens sarados Também tem Tem esse caminho De namoro Nos jovens sarados Nós jovens Também não começamos A namorar Assim Começamos a namorar Já vou botar no Facebook Estar namorando A gente tem todo um processo Também De crescimento De se aproximar De conhecer outra pessoa E a sociedade Não vê isso Como bom Acho que a gente Já tem que estar lá Namorando Já tem que Se preparar Para casar E às vezes Não é a nossa vontade Hoje é muito difícil Isso mesmo Essa questão Que o Alex falou Porque assim Na maioria das vezes Eu encontro dificuldade Parece que as pessoas Estão meio Transtornadas Assim Que não existe mais Aquela aproximação Do sexo oposto No sentido de Querer ter uma amizade Você já se aproxima Da pessoa Cantando Segundas intenções É muito difícil Um homem Por exemplo Eu sou mulher Um homem se aproximar Por querer ser meu amigo Não sei Talvez não achou bonita Achou alguma coisa interessante Mas não Vou conhecer Vou querer ser amiga Não Já jogo uma cantada Para ver Aí se eu não estou Preparada Se eu não tenho Aquela mentalidade De que não é assim Que eu posso me machucar E quantas vezes Eu vou namorar Se eu for seguindo Esse caminho Aí eu vou me machucando Vou vivendo tudo Desregrado Carlos A gente acompanha também Até uma das nossas internautas Colocou aqui Chegou aos 40 anos E aí bate essa frustração E nos nossos encontros A gente vai E a gente percebe Até esse desejo Às vezes de encontrar Alguém que vale a pena E não encontra E chega a idade E aí a idade é muito relativa Talvez a idade de 30 Já é máxima para alguns Para outros nem tanto A vida começa nos 30 Mas como lidar Com essa frustração Sei que sou chamado Quero me casar Mas eu não encontrei Eu não quero Talvez ficar com qualquer um Qualquer uma Como lidar com essa frustração Eu sou chamado Mas não encontrei a pessoa A frustração Ela tem que ser encarada Como uma fase De você estar refletindo Porque ainda não aconteceu Então mais ou menos assim Se não aconteceu O que está errado Nessa procura Será que eu estou me permitindo Ser amado Será que eu estou me permitindo Que alguém se aproxime Que eu conheça alguém Então é Mas usado mesmo Para uma reflexão Um amadurecimento Esse por que não aconteceu Por que ainda O que falta para acontecer É se permitir viver Se permitir Às vezes as pessoas São muito seletivas Eu quero alguém assim Assim Assado E você não tem essas características Eu não quero Então é tentar ver Às vezes essa seleção Pode estar atrapalhando Então a frustração Ela deve ser usada Assim como uma fase De reflexão Por que não aconteceu E como a Bia falou A questão do amadurecimento Tem gente que já termina O namoro Já passa Já vai para outro Já vai para outro Já vai para outro Não tem aquele tempo Para pensar Então seria interessante Quando a gente vê Namoro de Facebook Três relacionamentos sérios Em uma semana Com pessoas diferentes Então é importante assim Termino de relacionamento É uma pausa Para você refletir O que você acertou O que você errou O que você pode melhorar Aí sim Passar para outro Mas a frustração Basicamente É uma fase de reflexão Se eu não conseguir ainda Se ainda não apareceu ninguém Por que não apareceu alguém E aqui Todos fazem parte Do grupo Jovens Sarados Só que na igreja A gente costuma dizer assim Ah, eu estou rezando Para que o meu José apareça Não é Alex É que o Alex Gente Antes de começar o programa Ele estava comentando sobre isso De rezar para o José Para a Maria Mas o que eu queria perguntar Para vocês é Essa questão de rezar Para que apareça alguém Queria que vocês me dissessem O que vocês pensam Em relação a isso Porque eu acho que tem gente Que fica só nessa reza Entendeu? Porque assim Acha que eu vou rezar Vai cair do céu E sempre quer aquele homem perfeito Aquele bonitão Mas e aí? Não cai O que eu faço? Tem uma pregação Do Padre Paulo Que foi aqui na Canção Nova Que ele fala Às vezes os jovens Já tem essa tendência De ficar mendigando amor Querendo achar amor Em todo mundo E às vezes a gente Acaba se decepcionando E a gente fica frustrado E o Padre Paulo falava Ele não falou com essas palavras Mas mais ou menos isso Que quando a gente tem A gente vai achar A pessoa certa para a gente A gente caminha Na direção de Deus A gente vai na direção de Deus A gente mira em Deus E no meio do caminho A gente vai achar Se a gente ficar se desviando Procurando esse amor Em outros lugares A gente nunca vai conseguir Achar a pessoa certa E vai ficar nessa Namora aqui Namora ali Namora lá E nunca dá certo E é realmente a questão De se preparar Para receber alguém Porque muitas vezes A vida nos trouxe Traumas, feridas E que se a gente Não procurar A nossa cura interior A cura da nossa Afetividade e sexualidade A gente vai levar isso Para o próximo relacionamento Então a gente precisa Se curar primeiro É procurar crescer mais Para poder Seguir em frente Com a outra pessoa Mas dessa vez De verdade Dessa vez em Deus E direito Só complementando A sua fala É fundamental Que as pessoas percebam Que o amor acontece De dentro para fora Não de fora para dentro Então Às vezes você está Solteiro Você está Triste com alguma coisa E vai Conhece alguém A salvação da minha vida Ele tem as respostas Para mim Mas não O amor não acontece De fora para dentro Sempre de dentro Para fora Enquanto você não se conhecer Enquanto você não souber Os seus limites O que você gosta Quais os seus planos futuros Para a chegada De alguém Você vai ficar Como o Alex disse Vai para um Vai para outro Eu gosto muito De João Paulo II Que ele diz Que ninguém completa ninguém Na verdade O outro é um complemento O que seria complemento? É que ajuda a dar mais sentido Faz a vida ficar mais plena Mas ninguém completa Porque se fosse completado Pelo fato de ter alguém Os dois se bastariam Nem o social aconteceria Não teria nem sentido A gente estar aqui Fazendo o programa Porque eu estaria lá em casa Trancado Com a Letícia Dentro do quarto Talvez nem a Chiara Fazia sentido nessa hora Porque na verdade O amor ele é isso De dentro para fora Mas ele sempre se expande Ele sempre traz a liberdade Exatamente Até assim Agora lembrei De um fato Sem comigo Até hoje Não namorei Mas sim Teve um momento Que eu fiquei apaixonado Com uma menina Lá no Japão Japonesa inclusive E assim E foi assim Amor à primeira vista Aí passou o tempo Passou o tempo Eu fiquei assim Preciso dar um passo Para começar uma amizade Ser mais profunda com ela Mas acabou Que eu não consegui Ter essa coragem Passou um tempo Quando eu estava aqui no Brasil Em um determinado momento Eu dormi um pouco Nesse meio tempo Que eu dormia Eu tive um sonho Muito realístico Sonhando que eu estava Já namorando com ela Aí na hora que eu acordei Fiquei pensando Meu Deus Será que eu estava sendo Apegado demais nela Será que isso Estava começando a se tornar Algo obsessivo demais Então eu vejo assim Que nesse sentido Claro que a gente É sempre assim É necessário Para que a gente reze Para buscar Nossa Maria Nosso José Mas também Que a gente reza Para que a gente tenha Essa maturidade Para assim Estar pronto realmente Nesse sentido E agora A gente vai Lá para Brasília Porque a Claudinha Preparou para a gente Um VT Querendo saber ali Com alguns solteiros Se há vida Porque tem gente Que acha que não tem vida Quem é solteiro Que não sai Que não curte Então agora A Claudinha Vai mostrar para a gente Para muitas mulheres Encontrar o príncipe cantado É um sonho Mas e para os homens Será que é assim também? Será que estar solteiro Para eles É tão preocupante assim? E é isso que eu quero descobrir Conversando com eles Eu acho que eu estou Solteiro por opção mesmo Pelo menos para mim Eu só preciso de uma pessoa Para ser feliz Uma mulher para ser feliz E eu quero escolher Muito bem essa mulher Para que os meus sonhos Também se realizem Para que eu possa casar Com uma mulher só Para que eu possa Constituir uma família Tenha filhos Netos Prisnetos Eu optei por isso É uma escolha minha É uma opção minha Mas que eu me vejo Muitas vezes pressionada Pressionada mesmo Pela sociedade em si Até porque parece Que a mulher tem Uma data de validade Eu não entendo isso Tem que casar Ter filho Senão não vai poder ter filha Fora a pressão Profissionalmente Você é bem resolvida E por que você não tem namorado Por que você não namora Alguma coisa errada com você Mas não A melhor escolha que eu fiz Foi viver esse momento Eu se espero E você Vivi? Eu me perguntava Minhas tias Dentro de casa Você vai ser freira? Porque você quer viver A castidade E você quer ser freira E não é Eu vou ter alguém Para falar que estou com alguém Ei sociedade Estou com alguém Estou namorando alguém Não Eu vou ficar com alguém Quando esse alguém Me fizer bem Eu estou com 29 anos Eu acho que para o homem Não tem A sociedade não imprime Tanta Tanta responsabilidade Para construir Uma vida É uma alta pressão A gente se pressiona Eu até entendo Essa parte da sociedade De ela cobrar a gente Porque você está solteira Pensando na vida fértil mesmo Da mulher Mas não da mulher Se desesperar Ai, está acabando A minha vida fértil Não Nada é impossível Se for para acontecer Vai acontecer Quando vocês estão solteiros Tem muita coisa Que dá para fazer também Fale um pouquinho Do passatempo de vocês O que vocês fazem O padre Cristo Xancar Em uma das pregações dele Ai ele falava bem assim Mulher, solteira Vai ocupar seu tempo Não, e se arruma também Vai fazer o inglês Vai fazer uma Uma atividade física Vai fazer Se ocupa Eu trabalho 8 horas por dia Durante o horário de almoço Eu faço uma atividade física À noite Eu estou fazendo Escola da Fé Então esse tempo Que hoje eu tenho Para Deus É um tempo que eu tenho Para mim também Para eu me contar Para eu me conhecer Para eu me curando Eu estou estudando Eu estou trabalhando Final de semana Estuda Vai para a missa Vai para o cinema Vai tomar um açaí Que antes eu só tomava Bebida alcoólica Hoje eu estou tomando um açaí Vai tomar um sorvete Vai para o parque Caminhar Então assim E eu sou feliz Muito mais do que eu era antes Esse tempo Que talvez esteja solteiro É uma oportunidade Que Deus nos dá Para a gente cuidar da gente Preciso tomar posse De quem eu sou Também Conhecer melhor A minha história Enfim Mergulhar de cabeça No autoconhecimento Na minha cura E tudo mais Para poder dar o melhor Para o outro Não é verdade? Não existe ninguém perfeito Verdade Todos nós somos imperfeitos E vamos arrumar Pessoas Imperfeitas Imperfeitas A gente tem que estar tranquilo Tem que estar bem Com essa ótica Que a gente vai arrumar Uma pessoa imperfeita Mas que também é filha de Deus Igual a gente É isso mesmo Amei Estão falando em tranquilidade Vou pegar uma guia de coco aqui Vou finalizar isso aqui Então gente Nós vamos ficando por aqui Tomando uma guia de coco Nesse lugar maravilhoso Então Tchauzinho para vocês E olha Esperar em Deus é o melhor E ninguém aqui está triste não Só porque está solteiro Fica na paz É isso aí Claudinha Muito obrigada Viu Por esse belíssimo VT Obrigada a todos os jovens Que fizeram parte aí com você Um abraço Para a comunidade Canção Nova Que está em Brasília E olha só Aqui no Instagram A pessoa colocou A Niki Cadê Niki Ela disse assim Piorou a pressão Após minha irmã Seis anos mais nova Ficar noiva Nossa Então a pressão sobre ela Porque ela é a mais velha Isa Gomes A pior parte É quando você diz Que quer viver um namoro santo E está procurando José As pessoas te olham Como se você não fosse desse planeta A Agatha Assis O maior problema São as pessoas acharem Que existe um padrão E para todo mundo Tem que acontecer do mesmo jeito As pessoas querem Mais alguém para você Do que você mesmo E isso aqui é interessante Vocês já viveram isso As pessoas Quererem arrumar a pessoa Tipo Não, mas fulano é bom Olha só Educado E seria um ótimo namorado A pessoa gosta mais da pessoa Do outro Do que você Gosta dele A Nina Ela disse assim Nossa Complicado Acho que de tanto me perguntarem Eu é que às vezes me pego Pensando se devo mudar E me permitir mais A Suede Ela diz assim Pior O Natal É a pior época É a maior pressão E ai de querer seguir Outra vocação Que não seja o matrimônio Depois a gente vai até perguntar Aqui Estar solteiro Ou ser solteiro Também pode ser Uma vocação Não que seja um chamado No sentido Eu fui chamado para isso Mas Toubo de boa Outra pessoa também A Tamir Esquintanilha Ela diz Adorei o tema de hoje As pessoas pensam Que só pode ser feliz Se tiver alguém Era aquilo que a gente comentava antes Ninguém completa ninguém A Tatiana Padire Ela diz Acho que o mais difícil Não é estar solteiro Mas é dar satisfação Para a sociedade A Daniela Marques Mendes Diz Ligadinha No Revolução Jesus Amo estar casada hoje Mas sou feliz Por ter optado Por um namoro santo E maduro Na busca de uma pessoa Realmente Que tem os mesmos objetivos Que eu Esposa ali do Nando Mendes O Tiago Ele diz assim Para mim não rola Esse sentimento De coitadinho não E nem esse sentimento De pena Pois estou solteiro Foi uma opção Que eu fiz E deixar Deus me guiar Na busca da sua vontade E o mais difícil É ter que dar conta Disso para a sociedade A Ágatha A Kátia já leu A resposta dela E aqui A Victoria diz O mais difícil É ter que dar satisfação Não tanto para a família Mas sim para a sociedade Que acha um absurdo Você não ter um namorado Mas temos que esperar O nosso tempo E o tempo De Deus Mas e aí Ser solteiro Pode ser de fato Uma opção Ou Ser solteiro É só o estado de transição Até que apareça alguém Eu acho que pode ser Uma opção Porque assim Hoje eu tenho muita coisa Para fazer Tenho faculdade Tenho grupo Tenho coral Tenho isso Tenho aquilo E eu me pego Muitas vezes Até por observar Outros namoros Que acontecem Dos meus amigos Da minha família E tal Observar Alguns relacionamentos E ver Que falta um pouco De maturidade Talvez porque Eles não esperaram O tempo certo Talvez porque Eles não têm A maturidade Individual E tal Então para mim Hoje Eu considero Como uma opção Não estou Desesperada Assim Mas Mas se aparecer Então se aparecer Eu vou ficar Muito tranquila Ou a opção Ela já vira Uma alternativa Para se marcar Um X Você Então Eu vou ficar Muito Tranquila Porque Como o Alex Falou A gente vive A questão Do caminho De namoro No grupo Do jovem sarados Que o padre Edmilson Até trouxe isso Da comunidade Canção nova Para a gente E Para eu namorar Com alguém Primeiro eu preciso Ser amiga Dessa pessoa Porque O namoro Precisa estar Fundamentado Também na amizade Porque vai chegar Uma hora Que vai sobrar Só amizade Muitas vezes Sobra só amizade E se eu não tiver Amizade Com aquela pessoa Não vai dar certo Então eu vou ficar Muito tranquila Se aparecer alguém Vou procurar Ser amiga E viver Eu acho que É uma opção Sim Porque Eu vejo Tem gente Na minha família Que tem mais De 30 anos E escolheu Mesmo ser solteiro E você vê Na vida da pessoa Que não faz falta Consciente Consciente E você vê Você vê na vida dela Que não faz falta Ela ter alguém Então assim Eu acho Para mim Não seria uma opção Mas eu vejo Que existe a opção De ser solteiro E aí Carlos Socialmente É que assim Uma coisa que a gente Vejo bastante É que os relacionamentos Já começam doentes Já começam com desconfiança Já começam com insegurança Já começam com ciúme E o estar sozinho Você tem mais liberdade Para você fazer as coisas Que você gosta Do jeito que você gosta A hora que você gosta Então assim Para alguns É vocação Sim É uma coisa Assim É uma escolha Estar solteiro Justamente por causa disso Você pode estudar Você pode trabalhar fora Você pode Mas não tem aquela Segunda opção Aquela O complemento Para dar opinião Então às vezes Você está Terminando uma faculdade E aí surgiu emprego Lá na Austrália Aí ela não tem como ir E pesa Na escolha Então as pessoas Elas escolhem Estar sozinhas Até procurar Uma estabilidade E aí sim Começam a namorar Mas às vezes Gostam tanto Dessa Estar sozinho As pessoas Acostumam A estar sozinhas Mas é Isso que você está falando Carlos Eu vivi Antes de casar Porque Eu gostava muito Da minha vida De solteira Nossa Eu vivi Assim intensamente E eu tinha muito medo Então eu tinha medo De limitar A minha vida Eu ficava pensando Até comentava aqui Que eu ficava assim Meu Deus Hoje eu sou missionária Aí precisa de uma missionária Lá na China Não posso mandar a Cátia Porque hoje a Cátia Está casada Tem filho Tem não sei o que E precisa Não pode ser remanejada Para lá Aí eu ficava Não Eu não vou casar Porque eu quero Ser das nações Então eu quero estudar Eu quero Se precisar de alguém Para pregar em algum lugar Eu não tenho compromisso Então manda a Cátia Então eu tinha esse medo Não vai me limitar Porque eu tinha os meus sonhos Então assim Chegando perto do casamento E eu fui sentindo isso Meu Deus Eu estou acho que Apegada A minha vida de solteira Porque eu começava a pensar Em tudo aquilo Que eu gostaria de fazer Mas eu achava assim Não Se eu casar Esquece Não vou mais fazer isso Então a Cátia vai ficar ali Dentro de casa Dona de casa Lavar Passar E cozinhar Então eu limitava A minha vida de casada A isso Então eu tinha muito medo Porque eu curti muito Muito mesmo A minha vida de solteira Aí eu queria até perguntar Para vocês Se vocês vivem isso E se vocês curtem também Estar solteiro Tem como sair Se divertir Tem sim A gente participa de um grupo E a gente sempre convive Com as pessoas desse grupo Tem gente que não Que não participa do grupo Mas convive com a gente A gente sai para comer Para a casa de alguém E tem como se divertir Sem ter alguém Sem ter um namorado E é até o momento De você conhecer mais as pessoas Se aprofundar mais nas amizades Para poder É escolher alguém Para você Para você ver Quem realmente Se você Se essa mesmo Se essa é mesmo O seu chamado A sua vocação Se é isso mesmo Que Deus quer Que eu acho que a grande questão É essa Rezar não para ter o meu José Mas rezar para que Deus Faça em mim A vontade dele Para que eu não esteja presa Minha vida de solteira Mas também que eu não esteja Caçando alguém Desesperadamente E às vezes Essa não é a minha vocação Esse não é o meu chamado A Adjane Fonseca Ela diz assim É sobre essa questão Da pressão Se as pessoas Têm essa pena Essa dó Aí ela diz Sim E o que ela mais ouve é Ei Está na hora de ter uma semente Que é um filho Está ficando para titia Olha Fulano vai casar E quando vai ser o seu Hein Tem horas que fico triste Mas na maioria das vezes Respondo Vai ser na hora de Deus Do jeito que ele quiser Interessante Irineu Bernardo Não sei se você conhece Carlos Ele diz assim Sou de Marília Meus filhos foram amigos Do Carlos Na infância Aí em Lorena Meu filho casou com 40 anos E sempre viveu Muito tranquilo Mas sempre recebendo Cobrança dos mais velhos Mais chegados Agora recebem a cobrança Para ter filho Mas isso tudo É uma cobrança Até natural Para que continuem as gerações Se ninguém em casa Não tem descendentes É verdade Se todo mundo optasse Por viver um eterno Eterna solteirice A raça humana E se extinguir também A gente também tem aqui A participação Da Da Raquel Seabra Ela disse Estar solteira aos 40 anos E depois de ter se convertido Significa que agora Tem a oportunidade De começar do zero E na forma correta Olha só Que visão Bem otimista Bacana No mundo poderia ter casado E estar separado Criando um filho sem pai Talvez Mas mesmo dentro da igreja Os homens não querem Iniciar uma amizade Para algo a mais Já querem namorar Pela simples atração física E muitos Nem querem viver a castidade Um testemunho interessante Uma pessoa bem reconciliada Com a sua realidade A Larissa diz Sempre a perguntinha abençoada Principalmente nos almoços De família Pior que estar solteira É viver a pressão De lidar com a sociedade Em geral Minha avó faz um enxoval Para quando eu me casar Há anos Imagina a pressão Que eu tenho Para cumprir Essa missão Que ela está me dando Porém Eu escolhi esperar E consequentemente Minha família Não tem escolha Não tem escolha E também Vão ter que esperar Tipo assim Muito legal As pessoas participando E deixando aqui A sua participação Tem participações aí? Kátia Tem sim Mas quer falar Alex? Pode falar Eu acho que a escolha De ser solteiro Ela pode ser mudada Pelo fato de ter Outras escolhas também Porque às vezes Você quer ser padre Por exemplo É uma escolha De mudança de vida Você vai estar solteiro Mas você vai mudar Totalmente de vida É como se você estivesse casado O casamento é a mesma coisa Você vai escolher Mudar de vida também E o namoro é isso O namoro é você se preparar Para fazer essa escolha Então a gente não pode Namorar com qualquer pessoa Tem que ser Achar que a pessoa é certa Para poder fazer essa escolha Até em um dos comentários Que o Adriano leu Naquele momento ali Falou assim A questão da castidade E os meus pais Eles infelizmente Não tiveram A oportunidade De manter a castidade Até o matrimônio Eles acabaram Ter o relacionamento Antes Do matrimônio Mas assim Depois disso tudo Enquanto que eles se casaram Aí depois disso Que eles começaram A viver a castidade E eu vejo isso também Assim que isso Também é bom Mesmo assim que A pessoa assim Fica com aquele remorso Ali Puxa Eu acabei Pecando Contra a castidade Acabei tendo Relacionamento Antes do matrimônio Não Mesmo assim Tendo esse relacionamento Antes Do casamento Vale a pena Ter essa castidade Mesmo depois do matrimônio Sim Legal E olha A Kátia tem uma surpresa Pra gente Mas eu quero deixar Uma pergunta aqui no ar O que pesa mais Ser solteiro Enquanto homem Ou enquanto uma mulher Quem a sociedade Massacra Ou a própria pessoa Se massacra mais Mas qual é a sua surpresa Kátia? Adriano Na verdade Quem tem a surpresa Pra gente É o Nando Nando Então você está lançando Agora clipe É isso? É, eu lançando Meu primeiro clipe E lançando aqui Especialmente com exclusividade No Revolução Jesus Que é da música Invocamos o teu nome Tive a graça De fazer com o Thiago Brado Ele participou Nessa música Que saiu pelo meu CD Passos Firmes Lançado pela Canção Nova E agora vai entrar Com essa nova versão Versão especial Acústica No meu próximo CD Também pela Canção Nova Em breve É, e é isso Que a gente quer mostrar Pra você agora O clipe do Nando Mendes Com participação De Thiago Brado Que você curte agora A gente vai pra um breve intervalo Nesse intervalo Você curte o clipe Mas a gente pode sair Com música, né Nando? Vamos lá Nossa, que lindo Jesus Jesus Invocamos o teu nome Jesus Jesus Invocamos o teu nome Tu, Senhor O Senhor Estás no meio de nós E teu nome É invocado sobre nós Tu, Senhor Estás no meio de nós E teu nome É invocado sobre nós Não nos abandones Não nos abandones Senhor e nosso Deus Oh, 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 oh Tu, Senhor Estás no meio de nós E teu nome E teu nome É invocado sobre nós Tu, Senhor Estás no meio de nós E teu nome E teu nome É invocado sobre nós E teu nome é invocado sobre nós Não nos abandones Jesus Senhor e nosso Deus Não nos abandones Jesus Não nos abandones Senhor e nosso Deus Jesus Não nos abandones Jesus 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 Invocamos o teu nome Jesus Invocamos o teu nome Invocamos o teu nome Jesus Invocamos o teu nome Tu, Senhor Estás no meio de nós E teu nome É invocado sobre nós Tu, Senhor Estás no meio de nós E teu nome É invocado sobre nós Não nos abandones Senhor e nosso Deus Jesus Não nos abandones Jesus Jesus Não nos abandones Senhor e nosso Deus Não nos abandones Jesus 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 Invocamos o teu nome Jesus Invocamos o teu nome Jesus Invocamos o teu nome Amém. Senhor, não nos abandones, Senhor e nosso Deus, não nos abandones, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, invocamos o Teu nome, Jesus, Jesus, invocamos o Teu nome. Oh, 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 oh massacrado na sociedade por ser solteiro, o homem ou a mulher? Você pode mandar a sua resposta pra gente no Instagram e no Facebook do Revolução Jesus e aqui também os nossos convidados irão responder. Mas antes de passar pro nosso bate-papo, eu quero te convidar a fazer parte desse time. É o time de Jesus, é o time da Canção Nova. Se você gostou desta camiseta e quer adquirir, você pode ligar pra gente, 12-3186-2600. Vem fazer parte com a gente desse time que, olha, é muito bom, né Adriano? E esse time que, graças a Deus, por mais de 30 anos, a gente chegando aí, né, aos 40 anos que vem, de missão, de evangelização e quem patrocina essa obra é você, sócio evangelizador. Então já quero agradecer a você que é sócio e a você que não é, é muito simples, é só você ligar e se associar, porque com certeza o seu dinheiro é bem investido. em obras de evangelização, programas como esse, mas também a nossa rede social, né, de ajuda a tantas pessoas que precisam também ali de serem devolvidas na sua dignidade. É só ligar, 12-3186-2600. Kátia, pra você, antes deles responderem, rola uma expressão pro homem ou pra mulher solteira? Olha, eu acho que é pra mulher. Por quê? Por quê? Gente, é sim, o Alex tá falando que não é, mas é sim, gente. Porque pra mim, olha, eu vou falar bem rasgado. O homem que é solteiro, o povo acha que ele é o pegador, entendeu? Ele é aquele ali que, nossa, é o garanhão, ele pode. A mulher solteira, na minha visão, viu gente, quero deixar bem claro, eu acho que é assim, ó, tadinha, por que que ela tá assim, não se cuida? É a baranga da vida, entendeu? Tipo assim, a encalhada. Então, eu acho que rola mais preconceito com a mulher. Ninguém olha pra mulher e fala, nossa, a mulher é bonita e ela tá solteira porque ela quer. É, eu nunca vi isso. Agora, o homem. Eu acho que é o homem. O que você acha que é o homem? Eu acho que é o homem porque o homem, ele sofre muito pelos amigos, né? Os amigos, ainda mais quando os amigos que convivem sempre, por exemplo, a gente tem sempre aqueles amigos, quatro, cinco amigos que a gente sempre sai junto. Aí um começa a namorar, já saiu do grupo de amigos. Sai até do grupo do WhatsApp. A gente vive isso. A gente vive isso o tempo todo. Tem uma amiga nossa que ela, o namorado dela não estava aqui no Brasil. E ela, tipo assim, saía com a gente, ia pra pizzaria e tal. Aí agora o namorado dela chegou. Acabou. Acabou ela pra gente. E eu acho que o homem... Espero que ela não esteja assistindo. Ela está assistindo. Nossa, que direta. É. E eu acho que o homem é muito assim com os amigos, né? Quando os amigos começam a namorar. E agora? Eu vou sair com quem? Com quem que eu vou ficar? Aí você acaba perdendo o seu foco e querendo também arrumar um namoro. E aí às vezes pode dar errado isso, né? Mas você acha que o homem vive isso? De assim, ah, ele não... Ele é muito massacrado porque ele é solteiro? Acho que não. Mas é uma realidade. É uma realidade. De certa forma, assim, eu entendo o que a Kátia falou, assim, porque realmente, assim, o que acontece? O homem em si já é um ser racional, porque ele já pensa mais na razão. Já as mulheres, assim, pelo fato, elas, no caso, são, assim, mais sentimentais. Ou seja, todos os sentimentos, assim, que ela tem, assim, sentem mais com muita facilidade. Então, assim, nesse sentido, assim, elas são mais vulneráveis nesse sentido, né? Então, assim, eu vejo, assim, que o homem não se preocupa tanto. Já as mulheres, assim, acabam se preocupando demais com isso. E eu vejo que isso é muito periódico justicial. E aí, Carlos? A questão psicológica. O que você acompanha mais na clínica, talvez, né? Procura de homens ou de mulheres por causa de não ter alguém? A mulher, eu acho que é uma... Tem mais procura porque até o período fértil dela, né? 32, 33 anos, né? Então, a escolha dela parece que pesa mais, né? Essa incomoda mais o fato dela ter 30, 31 anos e não ter ninguém ainda, né? Então, pra mulher, o peso é maior, né? Então, a queixa é sempre aquela, né? O que que eu faço? Já tô chegando na idade, não escolhi ninguém ainda, não apareceu ninguém ainda. Então, pra mulher, o peso é muito maior. É assim? Eu concordo com o Carlos. Porque eu acho que as pessoas também enxergam o homem solteiro como, assim, ah, ele tá solteiro porque ele tá cuidando da vida dele, ele tem trabalho, ele tem isso, ele tem aquilo. E a mulher, não, sempre é vista desse jeito, né? Ai, coitada. Ai, mas por quê? Ai, mas tem que namorar, tem que namorar, tem que casar, tem que ter filho, né? Então, eu concordo que a mulher sofre mais. Eu acho que é mais fácil a mulher arrumar um namorado do que um homem arrumar uma namorada. Ah, não, não, Alex, não! Nossa, cara, vai nas redes sociais aí, o que que a galera acha, cara? Ai, Alex! Mas é isso, gente, é a... É a opinião do Alex. É a opinião do Alex, né? Ele tá brigando. Não, mas hoje a gente tá... As mulheres aqui, a gente já levanta, né? Mas olha, tem uma pessoa aqui nas redes sociais, Alex, que concorda com você. É o Rodrigo, Rodrigo Melo. Ele diz assim, que... Ai, Rodrigo, cadê a sua resposta? Ai, eu acho que eu perdi. Tem alguma aí, Adriano? Tem, só que o computador travou. Lembra que ela foi respondendo, né? A Ellen, ela diz assim, que por pressões sociais, né, a mulher, ela sofre mais, né, o impacto de estar solteira. Até porque ainda estamos numa sociedade bem machista. Então, uma mulher que chega aos 40 anos e que não tem ninguém, embora ela possa ser bem sucedida, ter até mesmo, né, ali um diploma. Mas por ela não ter alguém do lado, é como se faltasse algo pra ela. Enquanto que um homem bem sucedido, né, com uma carreira brilhante, se ele não tem alguém, nossa, é o cara que continua, né? Então, assim, é o que eu lembrei da resposta dela, porque a internet é uma bênção, né, quando a gente precisa dela, trava. É, voltou aqui. Voltou aqui. O Pedro Augusto, né, eu tinha falado o Rodrigo, mas é o Pedro. Ele disse que concorda com você, viu, Alex? Ele falou que acredito que o homem seja mais massacrado pela sociedade quanto a ser solteiro. Então, Pedro, tá você e o Alex, nessa opinião. Mais um dos de homem. É, né? Galera, foi muito bom. A gente quer agradecer, né, a presença do Carlos, né, do Alex, aqui do Renan, da Bia, da... Juliana. Juliana, né? Foi muito bom e que a gente possa trazer essas temáticas, né, a gente conversar. Porque com certeza toca em alguém, a gente já viveu a experiência e a gente até quer fazer a propaganda também do programa da semana que vem. Um tema muito importante, pertinente, o suicídio. E que está em alta, né, Adriana? A gente está vivendo aí o setembro amarelo, né? Sim, sim. E a gente quer trazer pra você esse tema e até se você tem algum testemunho, conhece alguém, partilha com a gente nas nossas redes sociais, tá? Porque com certeza você percebeu que aqui a rede social hoje, ela deu aquele ganho, assim. Porque você faz também esse programa acontecer. Então, participa, fala com a gente, comente ali no Instagram, no Facebook e no Twitter. Obrigada a todos pela participação. Deus abençoe vocês. Você também, viu, Alex? Tadinho. Valeu, Nando. Valeu, Ministério de Música. Do Nando, Canção Nova, Canção Nova da Nando. Eu quero aproveitar pra agradecer a toda a equipe aqui do Revolução, vocês. Obrigado pela oportunidade de lançar o clipe aqui com exclusividade. A você que aí acompanhou esse clipe, você pode também acessar lá, entrar nas minhas redes sociais. Nando Mendes CN. Se inscreva no meu canal, você vai conseguir ouvir lá e ver o clipe. Compartilhe, comente. Quero fazer só um agradecimento rapidinho. Quem participou do meu clipe aqui? O Gabriel Barbosa, o Gustavo Egídio, Juliano Ronsoni, Marcel Otani, Pamela Fabian, o Fabiano, o Robson Velado, Wilson, Ribeiro, Duda Matheus, Juninho, Loredo. Ao casal Juliana de Paula também, o Alexandre, que me apoiou. A Canção Nova São Paulo, muito obrigado. Obrigado, Davi. O Canal 96FM, hoje que fez o lançamento oficial do áudio dessa canção Invocamos o Teu Nome. O pessoal do Davi, tudo ajudando tanto aqui no CD. E aos músicos, não podia deixar de agradecer aos músicos aqui. Muito obrigado por estar comigo hoje, por estar sempre, por essa parceria e amizade. Valeu, gente. Muito bom. E minha esposa, Dani, que está em casa. Te amo, amor. E ela sempre me ajudando em tudo. Isso é muito bom. Valeu, Leandro. E além de você poder curtir no YouTube, domingo também, às 18h30, tem reprise desse programa. E na reprise, você também vai poder ver novamente o clipe do Nando Mendes. Isso mesmo. E outra coisa também, para entrar em contato conosco, última coisa, pode entrar em contato com a Dani Mendes aí, que é o 0 operadora 11 979790522. Faço questão de estar aí na sua cidade, na sua festa, para a gente fazer aquele show e aquele momento de evangelização. Estamos juntos. Deus abençoe. Obrigado, Adriano. Obrigado, Cátia. Valeu. Vamos de música. E a gente segue de música. Passos firmes. Sei que andas tão desanimado Triste e sem forças pra lutar Levanta-te e vamos lado a lado Na hora certa a graça irá chegar Creia nisso! Em Deus a nossa alma se inflama E se renova pra continuar Sabemos que é difícil esta jornada Mas a vitória iremos alcançar Porque o amor, o amor de Deus Tudo pode transformar Nos leva, nos leva a caminhar com passos firmes Nos leva, nos leva a caminhar com passos firmes Canção Nova Play.com Assine já!